Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje é mais um daqueles vídeos com um monte de coisa ao mesmo tempo, gente, porque eu sou assim. Então eu vou mostrar pra vocês que eu já coloquei a minha bonequinha que meu filho me deu aqui. Ela vai ficar aqui junto com a casa da Barbie, porque não tem espaço em outro lugar pra ela. E aqui ela tá segura, ela não vai cair. Aqui eu calcei essa casa da Barbie porque ela tava meio bamba. Aí eu calcei com papelão, por isso que está assim muito feio, mas foi o único jeito que eu dei. Também arrumei aqui, aqui dentro a casinha. E eu confesso pra vocês que eu fico apaixonada com essas coisas miniaturas da Barbie. São muito lindas. A panelinha, ó, essa panela de fazer arroz. Esse negocinho aqui que eu esqueci que faz waffles, faz panquequinha, esqueci o nome. Aqui tá a mesinha, já caiu mais um copo, que eu acabei de arrumar, mas já caiu. É assim mesmo. Troquei a mesa de posição, que ela tava assim, coloquei ela assim. Aqui ainda estão os bebês. E, gente, meu filho trouxe o tablet dele, tá aqui, ó. O tablet dele é bem antiguinho. E ele me emprestou pra fazer uma televisão imensa pra Barbie. Olha o tamanho. É bem grandão. E eu sei ligar, gente? Não sei. Não sei onde liga. Deixa eu tentar ligar. Ah, liguei. Agora eu consegui ligar. Bom, aí vai aparecer a tela. Ele é touch, né? Isso tá de ponta cabeça. Ele é touch. Aí vai aparecer a tela inicial. Mas vai ficar linda pra Barbie, ó. Pra casa da Barbie. Onde eu vou colocar essa tela imensa? Não sei. Que nessa casa aqui já não cabe. Eu ainda estou tentando ligar, gente. Espera aí. Ele tem dois botõezinhos. Acho que é aqui. Será que eu liguei ou desliguei? Não sei. Não sei mexer, gente. Só isso. Não sei mexer. Preciso do Nicolas aqui. E aí desse lado é branquinho. Assim. E desse lado ele é assim. E ficou assim. Aqui ele tá protegido por senha. Aí eu não consigo acessar. Desligou de novo. Mas quando meu filho chegar, eu tento mostrar ele ligado. Então vai ser a TV imensa da Barbie. Olha as minhas bonecas ali. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu arrumei a roupinha delas. Já estão sem roupa de Halloween. Já estão bem fresquinhas quando sair um sol pra elas brincarem lá fora. E minha lindinha está aqui. Vou deixar aqui o tablet. Ele é bem grandão, gente. E a minha lindinha está aqui. Com seu cavalinho fofo. Encaixei aqui o pezinho dela e coloquei elástico. E aqui também. Pra firmar. Pra ela não ficar caindo. Arrumei o penteadinho dela. E abaixo a luz pra mostrar a fofura. Que ela é um amor, gente. É muito linda. E agora eu vou mostrar as outras bonequinhas. Aqui temos lindas bonequinhas vestidas com seus vestidinhos pra sair. Pensando em fazer um chazinho pra elas. Aí coloquei os vestidinhos. Essas duas são originais. Essa aqui é da outra. Rapunzel. Aí eu coloquei na Merida. E aqui está Ariel. Eu coloquei também um vestidinho que meu marido achou. Coloquei nela. Estão aqui as meninas com seu lacinho. Suas borboletinhas. Suas roupinhas fofas. E pulseirinhas também. Eu coloquei pulseirinhas nelas. As que couberam, né? Coloquei. E agora vamos às outras menininhas. E eu trouxe as meninas pra cá. Pra ficar mais fácil pra mostrar. Já coloquei esse vestidinho fofo. Nessa bonequinha. E ela tá de sapatinho e meinha. E ele é muito bonitinho esse vestidinho. Aí coloquei essa tiarinha. Essa aqui eu acho que eu já tinha mostrado. E ela também tá com um vestidinho fofinho. É só assim, gente. Pra desamassar. Só colocando no corpo. Porque estava muito amarrotado. Essa aqui também tá fofíssima. Esse vestidinho, sim. É a primeira vez que eu coloco nela. E ele é muito fresquinho. Tá de sapatinho. Oi? Você vai me dar a mão? Tudo bem? Faz tempo que você não vê a mamãe. Deixa a mamãe colocar você melhor aqui. E ela tá com essa tiara de unicórnio. Bem fofinha. E olha que lindinha que ela ficou. Também tá com essa tiara. Que é de coração. Cabelinho lindo e brilhante. Hidratado. Penteadinho. Só a cor dela que é diferente dos bracinhos. E do restante, né? Porque ela é antiguinha. Mas tá bem fresquinha. Assim, deixa ela bem fresquinha. Aqui temos outra princesinha. Vamos levantar um pouco aqui. Tá com uma tiarinha também. Eu acho que é da Princesa Sofia, essa tiara. Não sei. Mas aí eu também prendi o cabelinho dela pra trás. Tá com esse vestidinho fofo. Sapatinho e meinha. E ela é linda, gente. Olha esses olhinhos. Brilhantes. E as outras meninas estão ali. E agora eu vou mostrar mais duas. E aqui estão as Elianas. Vocês podem perceber que elas são diferentes. Olha quem voltou, gente. A outra Eliana que eu tinha. Coloquei a cabecinha de novo no corpinho. Que estava com a charmosa. E o vestidinho dela é assim. Peraí. Deixa eu arrumar. Tá de meinha e tênis. Esse vestidinho eu acho muito fofo também. E ele é um vestidinho jeans. E você está um pouco descabelada aqui. E ela tem cílios, gente, que eu coloquei. Essa tem cílios. A outra eu tirei. E ela também está com um vestidinho fofo. Que é a primeira vez que eu coloco. Chapeuzinho. Peruquinha. Porque ela não tem cabelo. E sapatinho. E aqui tem outra criança sentada. E aqui tem um sapo bem gordinho. Então as meninas estão assim arrumadinhas. E eu também vou ver se eu consigo colocar a TV em algum lugar. Porque tinha uma TV muito pequena, gente. Do tempo de quando nós éramos crianças. Então essa TV é muito pequenininha. Aqui embaixo eu não sei se vai caber. Dá licença, por favor. Não sei se vai caber aqui. Em algum lugar essa TV é imensa. Foi o Ken que comprou, né Ken? Comprou uma TV para as crianças. E para eles assistirem também filmes. Assistir desenhos. O Nicolas colocou um óculos no cachorro, gente. Olha aqui. Quando eu vou passando, eu vou vendo. O cachorro está com um breguete de bebida aqui. E está com um óculos. É por isso que eu não encontrava o óculos. Que eu queria colocar naquela barba que eu arrumei. Porque ele estava no cão. O Nicolas e as habilidades, né? Só fazendo arte aqui. Pronto. Coloquei de novo nele. Ah, coloquei um pepezinho nesse bebê. Coloquei um pepezinho bem fofo. Por aqui as crianças ainda estão brincando. Aqui em cima eu dei uma modificada. Porque elas estavam algumas para trás. E não dava para ver. Eu coloquei elas todas sentadinhas aqui. Então, estão todas sentadinhas aqui. Essas que são tipo o BJD. A Masha foi para trás. A Tinker foi para trás. Aqui já estão as Barbies. Que eu arrumei ontem. A Dudinha está aqui. Em cima do meu porquinho fofo. E aqui estão as crianças. O Silvana e Family. Essas bonequinhas. Aqui. Kiki. Oi, Kiki. Tudo bem, meu amor? E aqui atrás estão as outras Barbies. E os ursinhos carinhosos aqui na frente. E eles emprestaram o carro para a família de patinhos. Então, eles vão passear. São patinhos, né, gente? Acho que não é pintinho, não. São patinhos mesmo. Acho que são patinhos. Aqui está o urso da Masha. E lá embaixo tudo. Lá embaixo tudo. As coisas todas. Aqui tem meus ursinhos na lateral. Que eu gosto muito. Que eles ficam agarradinhos. E tem mais um aqui. E as meninas aqui de cima. Porque eu estou em cima da cadeira. E esse pedacinho está assim. Aqui minhas Monster Highs continuam do mesmo jeito. Eu não troquei, não mudei nada. Estão aqui. E as coisinhas da Barbie ali atrás. E lá em cima tem as casas. E aqui tem o meu cavalo de madeira. Bem fofo. Mas eu acho muito que ele parece um porco, gente. O que vocês acham? Eu ainda acho que ele parece um porco. Mas tudo bem, né? Que seja um cavalo ou um porco. Eu amo. Eu tirei essa bonequinha lá de cima. Porque eu estou procurando um outro lugar para ela. E ela é fofíssima. O que você faz com o pescocinho dela? Ela vira. Você vira o rostinho para cá. Aqui eu coloquei um gatinho. E ela é muito lindinha. Eu queria que ela fosse inteira, gente. Que tivesse os bracinhos, as perninhas. Ela tem esse cabelo lindíssimo. E muito fashion. E aqui coloquei essa bonequinha. Que está com essa motoquinha. A Gabi Gabi veio para cá. A minha poeminha está ali. Porque eu ainda vou mexer nela. Então eu deixei ela próxima ali para eu conseguir pegar. E ela é enorme, gente. Olha o tamanho. Perto de uma animator, olha. Ela é bem grandona. As outras meninas estão aqui. Meu Ken ali, quase caindo. Dizem que arrumar meu Ken, gente. Espera aí. Ele está aqui quase caindo. Isso. Ken fica assim. Aqui estão as outras meninas. Lá atrás também. Olha as Guigui. Eu tirei elas esses dias e limpei. As mãezinhas. Essa aqui parou o colinho fechado. Mas tudo bem. É só mexer que ela abre. E estão aqui as meninas. Assim, eu dou uma diferenciada, às vezes, em alguma posição. Mudou alguma coisinha. Criancinhas aqui. Minha vagalume fofa. Bonequinhas aqui. Tudo limpinhas. Porque eu já limpei faz pouquinho tempo. Lá embaixo também. Bastante bonequinhas. Gente, será que um dia eu vou parar de ter bonequinhas? Não sei. Não sei. Porque eu amo. Cada hora que eu vejo uma com o rostinho diferente. Mas eu amo. Ela está meio sujinha aqui, ó. Esse material suja muito fácil. Não sei o que que é. Mas, olha. Deve ser uma manchinha de alguma coisa. Você tem que passar um lencinho, um paninho com alguma coisa. Com detergente. Eu limpo com detergente elas. E nunca deu errado assim. E aqui embaixo, onde está a casa da Barbie. Tem as outras bonequinhas. Eu acho que faz tempo que eu não mostro elas para vocês, gente. Então, aqui tem os bebês. Com o pepezinho que eu fiz. O Woody. O Buzz. A Jessie. E aqui estão as Minilice. As três. E o casalzinho fofo. De porcelana. Lá atrás tem muitas crianças. As lupa atinadoras estão ali. Aqui está a tipe. E eu coloquei chupeta na tipe. Aqui está a My Little Mommy. E a minha Blight. Sentadinha. Bonitinha. Eu só tirei essa aqui. Porque ela estava caindo. Aí eu tirei ela aqui de dentro. Tem essa aqui que é a bailarina. Eu não sei se é bailarina ou dancinha da estrela. Mas ela gira assim. Dançando bem fofinha. E eu acho que eu vou passar, sabe o que? Um paninho aqui nesse fogãozinho. Porque está pegando o pó de ficar aqui embaixo. Que fica mais próximo ao chão. Aí está pegando o pó. E ele é muito bonitinho, gente. Tem a batedeirazinha. Aí aqui a gente faz assim. E ele faz pin quando está pronto. Quando está pronta a comidinha. Aqui tem o ovinho. E o ovinho abre. Colherzinha. Os docinhos eu não deixei aqui não. Eu coloquei em outro lugar. Mas eu guardo a batedeira aqui dentro. E esse potinho eu peguei porque veio sem. Aí eu peguei esse potinho para quando ela for usar. Ela bater as coisinhas aqui. Eu acho que não gira. Acho que só gira assim. Ah, gira. Fiz assim e gira. Aí coloca na mãozinha dela. E essa bonequinha também. E eu coloquei cabelinho nela. E ela é muito bonitinha. Ela lembra muito uma moranguinha. Eu não sei se ela é tipo uma moranguinha. E aqui está o senhor cabeça de batata. E ela traz crianças. Muitas crianças. Olha os olhinhos aqui. Elas olhando entre as bonecas aqui. Os cabelos. Elas estão olhando ali espiando. Gente, eu não aguento. Eu estou gravando. Eu fico olhando para esses rostinhos. E elas ficam me chamando. Olha que fofinho esse bebê nesse andador. Eu acho que agora colou certinho. Deixa eu ver se colou. Porque eu colei que ele veio quebrado. Eu amo esse pratinho com comidinhas. E tem formatinho de coração. Eu acho que agora está bem coladinho. Ele tinha descolado bem. Eita, tem uma mamadeira. Agora está firme, gente. Ele tinha descolado. E ela estava tipo caindo. Quando ela ia tentar andar. Meu bebê caía no chão. E o outro bebê está no caldeirão. Com pratinho também. De comidinha. E eu amo esses bebês. Estão muito fofinhos. Aí ficam me olhando. E a rodinha roda mesmo. Olha que graça. E aqui tem essa prateleira que eu não mostrei. E eu acho lindo ver as coisinhas assim organizadas na prateleira. Eu acho bem bonito. E também gosto muito dessa janela que dá para ver lá fora. Claro, se não fosse uma parede, daria para ver lá fora. Eu acho bem bonito quando dá para ver lá fora assim pela janela, sabe? Eu acho que a casinha fica linda. E parece mais realista. Eu abri aqui. Vou tentar abrir o YouTube. Mas eu acho que não vai abrir não. Porque tem que fazer umas atualizações. Ele ficou muito tempo desligado. Eu não sei se vai funcionar não o YouTube. Olha aqui. Coloquei Angry Birds. Será que dá para jogar? Eu não sei se dá para jogar. Meu filho jogava bastante. Eu acho que eu não sei mexer, gente. Só isso. Então vai ficar assim a TV, ó. Só para mostrar. Meu doguinho. Está assistindo também, doguinho? Meu doguinho. E aqui estão eles. Olha que bonita. Bem grandona. Só TV nova, Barbie. Gostou? Ai, eu amei. É muito linda. Aqui, gente. Que legal. A gente tem que arremessar ele longe. Eu nunca joguei. Ou será que é para cá? Ah, é para cá. Nossa. Acabei com o negócio. Esse eu nunca joguei. Mas é uma TV, tá, Barbie? Finge que é uma televisão. Finge que esteja feliz. Tem outro. É outra tela. Acho que tem que acertar os carinhas aqui. É, tem que acertar sim eles. Meu Deus, mas eles bagaçam os bichinhos que estão aqui. O que é isso? Ah, são porquinhos. Ah, daí você tem que vir de novo. Puxar. Meu Deus, que detonada. Olha aqui, gente. Ela é bem maior que essa outra. Se desse para colocar ali em cima ia ficar legal, né? Mas ali acho que não dá. Não dá para colocar, não. Porque ali já está o espacinho certinho dela. Olha que essa TV guarda. Aí agora eu acho que dá para colocar ali. Assim, gente. Coube ali, olha. É o único lugar que vai caber mesmo. Olha que legal. O lustre ficou balançando. Olha que legal que ficou. Aí eu vou ver se eu gravo alguma coisa com ele para tentar passar na tela, né? Porque jogo não dá. Vou tentar passar na tela. Aí acho que eu vim aqui. Eita, estou derrubando. E vim aqui, olha. Ficou assim, olha. E por aqui muita chuva ainda. Tempo nublado. Não dá para andar de bicicleta. Não dá para dar uma volta a pé. Só dá para brincar de bonecas mesmo, gente. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um monte de coisinha. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.